Biham, precisamos colocar 100 mil inscritos aqui para termos o curso do Investir com Sim ajudem aí, de fato a promessa é dívida não vou cobrar absolutamente nada, só que 100 mil inscritos dá de fato estrutura para poder fazer, porque vai dar trabalho fazer um curso inteiro do método de investimento mas 100% prometido está postado ali no canal tem aqui um post no Instagram, com isso escrito trocentos anos atrás minha palavra, my word is my bond eu falei e está valendo e aqui está, Survival Investment Method, assim que atingimos 100k seguidores no YouTube, pode mandar ver que está escrito aqui, eu não volto atrás de palavra então assim, de fato ter uma estrutura ajudaria bastante e eu acho que 100 mil inscritos é um número ótimo, vou amar se vocês quiserem ajudar nessa construção o Biham coloca que vai ser grátis, ele já falou eu já falei, repito de novo, não vou até porque a ideia toda do canal não tem qualquer ideia de cobrar absolutamente nada zero de interesse a galera que é mais antiga no canal já viu gente tentando me oferecer abre o negócio manda o pix, vamos lá mandar dinheiro eu não aceito não quero me recuso porque a ideia do canal é justamente essa mas façam chegar em 100 mil que com certeza juro para vocês eu começo o curso no dia seguinte Jorge hashtag 100 mil inscritos hashtag Jorjão galera, se vocês quiserem pilhar isso daí eu vou amar quanto antes chegar nos 100 mil juro para vocês vocês me botam 100 mil inscritos hoje, amanhã eu começo o curso Francisco Biham nós vamos chegar aos 100 mil e vamos ter o curso olha o outro botando nem 100 pontos de interrogação nem nada é 100% afirmativo o negócio Biham boa semana Cassiano boa semana Biham valeu os games de Boa Vista garantiu o Natal das Crianças sempre um prazer sempre honrado e poder ajudar a parada do curso é real chegando em 100 mil juro para vocês eu começo no dia seguinte tudo gratuito a ideia seria de fazer módulo do curso live no final de semana para poder tirar as dúvidas e já construir um FEC um Frequently Asked Questions um negócio de perguntas mais comuns porque daí fica atrelado o módulo com as perguntas mais perguntadas o módulo com as perguntas mais perguntadas e aí fazer isso num processo que vai levar algum tempo porque é bastante conteúdo mas que daria deixaria ele construído quase que um como se fosse um binder como se fosse uma postilazinha construída no canal justamente para poder revisitar sempre que quisesse e não sei o que então assim olha sempre sempre se chegar em 100 mil está prometido está E aí